O Rally de Portugal Histórico está de regresso depois da paragem forçada em 2020 devido à pandemia. As saudades, essas já eram muitas. Eu gosto de guiar automóveis e durante este período do Rally de Portugal Histórico fico farto para o ano todo. Não digo farto, fico, 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 satisfaço essa necessidade. É sempre uma aventura. O ano passado parámos por devido à pandemia, mas já estávamos à espera deste ano. Sempre se conseguiu realizar, é sempre uma aventura, é sempre ir e é bom estar de volta. Expectativas para a edição deste ano? Chegar pelo menos entre os primeiros 10 classificados e melhorar o nosso sétimo lugar, que foi a melhor participação que tivemos. Foi há um ano passado? Foi há dois anos que fizemos o sétimo lugar a melhorar o sétimo. Com o meu carro, que é um Fiat 127, é acabar. Não consigo fazer muito mais aventuras. A própria prova já é uma aventura, portanto é acabar, é divertir-me, é camaradagem com as pessoas e é isso. Viseu é o ponto de partida e de chegada de três das quatro etapas que integram a prova, que no total tem 1.862 quilómetros de percurso. Resta saber qual é o carro que vai conseguir terminar no menor tempo possível. Um Porsche 912, que é parecido com a maior parte dos Porsches que as pessoas conhecem, mas tem um motor mais pequeno, 1.600 com 90 cavalos. Portanto, é um pouco curto para este tipo de rally. É um Porsche, é muito curto para este tipo de rally, mas é o que eu tenho e diverto-me conduzi-lo. O carro é um Porsche 911 2.2S, que era o carro que na altura se usava muito até para os rallies. E é um carro, coitado, está farto de bater por todo o lado, já fiz campeonato de regularidade. É um carro que a gente usa basicamente para fazer regularidade. E pronto, é um motor que nunca mais acaba, puxa muito bem e é muito resistente, que é por isso que os Porsches, ao final da chegada à Sintra, normalmente há uma grande quantidade de Porsche, porque o rally é muito duro e os carros têm que se aguentar muito bem. E o nosso, felizmente... Há tempo para apreciar as paisagens aqui do nosso Portugal enquanto vão a conduzir ou não há tempo para isso? Há, porque no cimo das montanhas, quer dizer, é impossível não olhar à volta, não é? E temos os troços de ligação. Quando começamos depois as especiais é um bocadinho mais difícil. Vamos muito concentrados, mas sim, quer dizer, é impossível passar ao lado das paisagens que vimos, não é? E é sempre bom passar em alguns locais em prova e ficar com eles na memória, mas depois vir novamente para visitar os locais e passear e aproveitar tudo o que as regiões têm nos pendular. Estão aquecidos os motores para mais uma edição do Rally de Portugal Histórico, uma prova tão esperada pelos amantes do desporto automóvel. No total, 63 pilotos estão nas estradas de Portugal até sábado, dia 9 de outubro.